E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai e pessoal no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como você ver solicitações para seguir pendentes aqui no Instagram, então já quero pedir para você já ir se inscrevendo no canal, ativando as notificações e não esquecer de compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos que você puder para estar dando aquela força, ok pessoal? Lembrando que o Instagram ele removeu, tá? E você não consegue mais ver pelo aplicativo do Instagram, tá pessoal? Agora o passo a passo para você conseguir ver as solicitações para seguir mudou, ok? Então você vai entrar no seu navegador Google, tá pessoal? No navegador Google você vai pesquisar aqui por Instagram, pesquisando por Instagram você vai clicar em login Instagram e você vai logar com sua conta do Instagram aqui no navegador do Google, tá? Aqui no navegador do Google você vai entrar na sua fotinha de perfil, aqui na sua foto de perfil, vai te levar para o seu seu perfil e você vai ver aqui pessoal nessa engrenagem aqui em cima, clique na engrenagem, clicando na em cima da engrenagem, você vai ver e você vai ver aqui em privacidade e segurança, clique em privacidade e segurança, aqui em privacidade e segurança você vai rolar para baixo até você encontrar download de dados, encontrando download de dados você vai clicar aqui em download de dados, aqui em download de dados, você vai colocar o seu e-mail, tá pessoal? E aqui você vai escolher o formato das informações, html ou jjones, tá? Recomendo que você coloque seu e-mail, deixe em html e clique em avançar, você vai colocar sua senha aqui do Instagram, colocando sua senha do Instagram, deixa eu colocar minha senha aqui do Instagram, ele vai estar fazendo a solicitação, baixando os dados e assim que baixar os dados, ele vai enviar todos para sua conta, isso pode demorar até 48 horas, tá? Então, assim que for feito o download, ele vai enviar diretamente aí para o seu e-mail e você vai estar verificando, assim que baixar as minhas informações, eu volto aqui para vocês e mostro para vocês já lá no meu e-mail. Prontinho pessoal, as informações aqui já foram baixadas, já acabaram de chegar o e-mail para mim, então a gente abre o e-mail, clica em baixar informações, tá? Escolhe o navegador do Google, vai estar carregando aqui para a gente, você vai novamente estar colocando aqui a sua senha do Instagram, ok? E assim ele vai estar fazendo o download, tá pessoal? Olha aqui como vocês podem ver, clique agora não, clicando aqui em agora não, ele vai começar a fazer o download das nossas informações no Instagram e a gente vai poder verificar, então clique novamente em baixar informações e já foram baixadas, então a gente clica em abrir. Clicando aqui em abrir, como vocês podem ver aqui ó, então tem que criar uma pasta aqui com diversos, é, diversas, é, como que fala? Diversas funções no nosso Instagram, tá? E a gente aqui escolhe pessoal, aqui a gente vai procurar aqui ó, é o histórico, tá? Como vocês podem ver aqui ó, tem monetização, tem aqui tudo, tudo mesmo que vocês, é, fizeram no seu Instagram, tá? Então aqui vai estar, é, todas as suas informações, a gente vai procurar aqui, vai marcar aqui, followers and, tá pessoal? Então você vai marcar followers, tá? Deixa eu ver aqui qual outras opções que você precisa marcar, somente essas, você clica em extrair. Clicando em extrair, você vai ver aqui em followers, e aqui em followers, é, você vai ver aqui ó, e vai vir o leitor de HTML, e aqui você vai conseguir ver, tá? Olha aqui como vocês podem ver, as solicitações para seguir recente, tá? Então as minhas solicitações que eu tenho para seguir recente, é somente essa aqui ó, a opodinha, tá? Então essa solicitação aqui eu enviei dia 11 de maio, tá pessoal? Como eu falei pra vocês, vocês vão abrindo aqui ó, e vocês vão descobrindo, ó, isso aqui é os seguidores, tá? Isso aqui é quem a gente tá seguindo, tá pessoal? E esses aqui ó, são as contas privadas que eu pedi pra seguir, ok? Então é dessa forma aqui que você vê as solicitações, é, pra tá seguindo no Instagram totalmente atualizado.